Oi gente, agora é 5 e 10, 5 e 15 da tarde, olha a chuva, olha isso É muita chuva, muito barulho, olha isso Gente, olha que gente, não tem janela, não tem como, é muita chuva, muita chuva Bom dia, bom dia, agora é 6 e 24 da manhã, nós estamos com 20 graus marcando no termômetro Mas a sensação térmica é de menos, a sensação é de uns 15 Olha o tempinho maravilhoso, botei meu casaquinho, porque a doutora disse que cada vez que tiver mudança de temperatura Essa coisa brusca, que estava uma temperatura e cai, que eu me cuidasse Então estou me cuidando, mas eu tenho que te mostrar o céu Se eu não vier aqui mostrar o céu, seja de manhã, meio dia, tarde, de noite Olha, choveu muito, vocês viram Eu botei no começo do vídeo, quando começou a chuva eu comecei a filmar, filmei um pouquinho Choveu muito, muito, muita chuva assim, muito rápido Tá tudo lavadinho, todo mundo tomou banho Tá todo mundo de banho tomado Olha, tá muito fresquinha as coisas Muito, 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 muito Mas olha o que acontece com o vento forte que foi, a chuva forte Tombam tudo, né? Ui, tá caindo uns pingos da pitangueira Gente, a pitangueira tá dando flor de novo Uai, levei um susto agora, que eu fui ler pro pingo Vai dar outra floração Olha isso Ó E daqui a pouco o corpinho, daqui a pouco o meu marido Wagner vai sair pra trabalhar Olha E não sei se vocês sabem Quem acompanha o canal há mais, mais tempo, né? Isso aqui tudo fui eu que fiz, gente Todo esse piso aqui Desculpa, todo esse mosaico, tudo fui eu que fiz Esse piso aqui fui eu todo, eu que construí ele, ó Ele tem um piso inteiro, mas as bordas foi tudo eu que fiz Ó Aqui também, ele quebrou Eu remontei ele e montei em volta Aqui tem um inteiro, em volta tem uma borda Ali tem uma flor Olha, aqui tem uma flor Aqui tem vários corações Ó, aqui tem um Ali tem outro Ali tem outro Aqui tem outra flor, só que essa que foi a primeira que eu fiz E eu não isolei, ela não aparece tanto Aqui tem outros corações Esse coração aqui é da Manu Ali tem outros, ó Tem quatro E vai Aí o piso vai, 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 vai Até Até lá, ó Aqui, ó O problema é que, como tem muitos anos já, ele vai caindo os pedacinhos, às vezes, ó Aqui tem um pedaço que já foi colocado massa Ali tem outro Mas vai, ó Até lá, ó Tchau 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 Tchau